Olá meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A galera vem me pedindo através do meu Instagram e Facebook, Regina Ferreira 5 Underline Oficial, para eu esclarecer uma dúvida em relação a um vídeo que eu apresentei recentemente no canal, que é um vídeo que eu falei do teleprompter para smartphone, para celulares. Está aqui, é esse vídeo aqui. Para quem não assistiu, assista porque está muito bom, a galera gostou, tanto é que o pessoal está curtindo o vídeo. Agradeço pelo like e pela inscrição no canal e por ter apertado o sino também. Está aí, teleprompter grátis para celular, texto na tela do celular. Teleprompter é uma forma de você colocar o texto na tela enquanto você grava um vídeo. Você está gravando e está lendo e ninguém vai perceber que você está lendo. É muito legal, isso é bom para quem precisa fazer um vídeo que o texto é muito longo. É claro que é difícil decorar um texto muito longo, então você coloca o texto na tela, conforme eu estou mostrando aí nesse vídeo. E aí você vai lendo e a pessoa não percebe que você está lendo, é muito legal. Aí me perguntaram no meu Instagram e no meu Facebook se tem para sistema Windows, se tem para computador. E eu vou falar agora que você vai poder baixar para o computador também. Vai ter como baixar sim. Só que calma lá, você vai precisar de um programa à parte para fazer isso. Eu vou mostrar que programa é esse agora. Mas antes, roda a vinheta! Bom, agora que rodou a vinheta, vamos lá. Vamos lá da continuidade. Você vai fazer o seguinte, você vai lá no Google, tá? E você vai pesquisar um programa para você baixar esse programa para o seu computador. Por quê? Porque o sistema Windows é diferente do sistema Android, tá? Tá aqui, você vai no Google, você vai pesquisar BlueStacks. Tá? Só que você não vai clicar em qualquer programa, desculpa, em qualquer site aqui não. Tem site aqui que contém vírus, que é perigoso. Antes de você fazer isso, primeiro instale um antivírus bom no seu computador. Porque não dá para saber qual site aqui que é bom, qual que é seguro, qual que não é. Então, eu sugiro que você tenha um antivírus. Atualize seu antivírus, tá? Se você precisar de antivírus, no meu canal no YouTube, na descrição do vídeo, aqui embaixo. Vou clicar aqui para mostrar para vocês. Tem antivírus barato, tá? Tem antivírus barato, aqui ó, tem um link aqui, ó, antivírus. Tem também o Malwarebyte, que é para malware. Aqui ó, antivírus. O Malwarebyte é esse aqui, esse primeirinho aqui, ó. Que é para tirar malware. E o antivírus, se você clicar nesse link aqui, vai abrir o site de vários antivírus que você pode comprar. E com preço em promoção. Oferta patrocinada do canal, ó. Tem o Avira, o Mecaf, o Norton, tem vários aí, o Avast, o Panda, muito conhecido, ó, AVG. Então, você escolhe e compra, é baratinho. Baratinho, tem vários preços aí, você vai poder optar por um desses antivírus. Baixe antes de entrar naqueles links lá, tá? Para a sua segurança. E o Malwarebyte também é bom você baixar, porque o Malwarebyte, ele elimina os malware, tá? Bom, tem o Malwarebyte e o antivírus, você já pode clicar em um desses links aqui, que você vai se sentir mais seguro. Aí você vai clicar, ou você entra na sacolinha do Windows. Na sacolinha do Windows também tem aí o BlueStacks, mas é cobrado, tá vendo aqui, ó. Ó o preço, 17 e pouquinho, tá? Não sei se é anual, se é mensal, mas tem um custo aqui. Agora, no Google é gratuito, ó, tá? É gratuito, mas corre o risco de você pegar um site aí contaminado. Então, toma cuidado. Tem um antivírus antes. Vou clicar aqui em baixar, já tá na versão 5. Aqui está o programa já baixado no meu computador. Aqui está o Play Store. Aí você clica no Play Store. E você digita o aplicativo que você quiser baixar. Então, vamos lá. Oratório. Ó lá, já puxou. Teleprompter. É o mesmo do celular, ó lá. Instalar. Eu vou instalar agora por computador. E aqui você não precisa compartilhar nada lá do seu celular pra cá, não, tá? Você só precisa colocar teu login e a senha do Play Store pra você entrar aqui, pra você baixar. Vou clicar aqui, ó, nessa casinha, tá vendo aqui em cima? Aqui, ó, ele tá lá no programinha, ó, tá? Tá lá no programinha do BlueStacks. Aqui, ó, ele não tá aqui no meu computador. Ele tá lá dentro do BlueStacks. Aí, ó, tá aqui dentro do BlueStacks. Então, tá ali o nome oratório. Eu vou dar dois cliques pra abri-lo, né? Tá deixando o like, galerinha, pra me incentivar a trazer mais vídeos pra vocês. Porque se deixar pra depois, você esquece. Olha aí, abriu o oratório. Só que aí, ele abre na vertical, você pode colocá-lo na horizontal. Se você clicar naquele botãozinho vermelho ali embaixo. Pronto. Tá na horizontal. Aqui, você tem o sinal de mais que você pode adicionar o texto. Você clica aí no sinal de mais, você coloca o título aí em cima. Onde tá a script name. E o content ali, o script content, o texto que você quer ler na tela aí, tá? Então, eu vou copiar um texto qualquer aqui do Word. Copiar. Volta pra lá agora. Dou um Ctrl V aqui pra colar, pra passar pra cá, né? Pronto. Passei o texto pra cá. E aí, é a mesma coisa do computador. Do celular, desculpa. Eu vou clicar. Aqui em cima, ó. Não, nessas três bolinhas, você deleta se você não quiser esse texto. De repente, você errou, não é esse texto que você quer. Você delete, dá um ok aqui, ó. Errou, cancela, tá? Você dá ok, vai apagar o texto. Vou cancelar, porque eu quero manter esse texto aí. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ali em cima, naquela flechinha, pra voltar. E vou clicar nesse de Miss aqui. Pra quê? Pra ficar o quadradinho certinho aqui, do jeito que eu quero. Pronto. Ficou assim, certo? Eu dou um clique nele, com o mouse. Pronto. Clico no Room aqui embaixo. Igual eu mostrei lá no celular. Lembra do vídeo lá, que tá aí no canal? Então. Aqui o texto, eu posso aumentar, eu posso aumentar a velocidade do texto. Aqui tem fonte que eu posso escolher, eu posso escolher o fundo também, alguma cor aqui. Olha o texto, ele tá passando rápido. Aí você pode diminuir o speed aí, pra quem tem dificuldade de ler rápido, ler mais devagar aí, ó. Olha só. Então, eu vou colocar aqui, não tão devagar também, né? Mas não tão rápido. E aí, eu vou colocar na medida que eu acho melhor. Aí, eu clico aqui, pronto. Já tá feito. Clico no Room. Cliquei no Room. Olha só o que vai acontecer. Ele vai aparecer o texto aqui, mas antes eu vou ter que apertar um botãozinho que eu vou mostrar pra vocês. Porque senão vocês não vão conseguir colocar. Ó, esse botãozinho aqui, ó. Permitir sobreposição. Deixa ele ligado, porque aí você permite a sobreposição do texto, tá? Que eu vou mostrar já já o que que seria isso. Lá embaixo, à direita, lá do direito, tem uma flechinha que você pode clicar pra voltar, tá? Lá embaixo. Eu cliquei aqui, mas é ali embaixo. Aí, ó. Voltou. Aí, pronto. Você tá com o texto. Agora, você pode arrastar pro lado que você quiser. Você arrasta pro lado que você quiser, tá vendo? Vamos supor que a sua câmera é lá em cima. Então, você coloca o texto mais lá pra cima, tá? Coloca o texto mais lá pra cima, isso, nessa direção. Ah, mas tá muito pequenininho, não vou enxergar de longe. Aumenta. Dá pra você aumentar, olha aí. Pega, clica naquelas duas flechinhas lá, ali, ó. Que você aumenta a tela toda do computador, se você quiser. Ou, se você quiser aqui mexer também no texto, aumentar o texto, deixar maior, você deixa. De repente, você tem dificuldade de enxergar de longe, você aumenta o texto, tá? E aí, você vai poder fazer uma apresentação de longe, olhando pra tela do computador. É bem legal. Ninguém vai perceber que você tá lendo, viu? Olha só. Aqui mexe também, não só no texto, né? Conforme eu disse, mexe na velocidade também. Dá pra mexer aí na velocidade. Deixa eu deixar o texto num tamanho mais ou menos aqui, pronto. Vou mexer agora na velocidade. Olha lá. Se tiver muito rápido, você diminui um pouquinho aí, na bolinha ali, ó. Aí você vai lendo, ó. Sirena é uma figura de mitologia presente em lendas que serviram, e vai lendo, e vai lendo, tá? E aí, é... É isso que você quer, você clica ali, ó. Pronto. Vai ficar a salvo essa velocidade aí pra você. Gostou? Deixa o like aqui embaixo, e se inscreve no canal e aperte o sino, galerinha. Compartilha esse vídeo, compartilhe pra ajudar muita gente que tá precisando. Tem muita gente precisando desse material aí, não sabe como fazer. Quem quiser me seguir no meu Instagram, no meu Facebook, pra adquirir ofertas patrocinadas do canal, tá aí embaixo, Regina Ferreira 5 Underline Oficial. Ofertas de software, roupas, calçados, tem várias, tem câmera, tem de tudo lá, tá? Até drone, tá bom? E quem quiser ouvir meus podcasts lá no Spotify, eu estou como Regina Ferreira 5. Tem vários podcasts diários pra vocês, com várias dicas. Meu muito obrigada, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha.